Agora, sobre memória interna, galera É uma coisa que vocês tem que prestar muita atenção também Porque À medida que vocês estão vendo De dois em dois meses aí, mais ou menos, em média O Free Fire, ele tá aumentando o tamanho dele, entendeu O que pode acabar atrapalhando Porque depois o jogo ainda tem que expandir À medida que você compra skin, compra as coisas dentro do jogo ali Vai aumentando o peso Que esse jogo vai se tornando dentro do seu celular, entendeu Então, tipo assim, pra evitar que você tenha que ficar colocando Fotos, vídeos, outras coisas em cartão de memória Colocando em HD externo e outras coisas Tirando do seu celular pra desocupar espaço E você poder jogar Foquem em ter um celular, no mínimo, com 32GB de RAM 32 a 64GB de RAM No mínimo, galera Tipo assim, essa é a minha recomendação Se vocês não tiverem como, beleza Tipo assim, tenha paciência Na minha opinião, vocês não deveriam comprar um celular de 16 E depois juntar dinheiro pra comprar um de 32 Juntam um pouquinho mais Apertam um pouquinho mais Seguram com o celular que vocês já estão E foquem em comprar já direto um de 32 Porque o investimento de um de 16 pra 32 Às vezes não muda, tipo, entre 50 e 100 reais ali em média Entendeu Então, às vezes compensa mais você esperar mais um pouquinho ali Um mês Dependendo de como você estiver Um mês, dois meses Pra comprar um de 32 Do que ficar com um de 16GB de RAM E depois vocês ficarem passando raiva com ele, galera Eu falo porque Eu já tive celulares de 4GB de memória interna É... Perdão, 32GB de RAM não 32GB de memória interna, galera Eu já tive celulares de 4GB de memória interna De 8, de 16 E agora eu tô com um de 64, galera Então, tipo assim É uma recomendação minha Porque eu já passei por isso Eu já passei muita raiva com isso Agora, se vocês querem uma memória Pra vocês não precisarem se preocupar com o celular de vocês Não precisarem se preocupar com a memória Tipo assim É... Tão cedo Foquem ter um celular de no mínimo 128GB A 256GB Logicamente que vocês vão ter que desembolsar um pouco mais Vão ter que gastar um pouquinho mais, entendeu? Pra ter um celular com essa quantidade de memória Mas vocês não vão precisar se preocupar com o cartão de memória Provavelmente, né? E nem vão precisar ficar preocupado em tirar os dados ali Ou apagar alguma coisa no seu celular Toda vez que o jogo atualizar Ou que você quiser baixar alguma coisa nova Pra melhorar alguma coisa, entendeu? Tchau Tchau